Amy Louise Saderes é uma atriz de televisão estadunidense. É a criadora e estrela de seu programa At Home with Amy Saderes na True TV, na qual ela interpreta vários personagens e se concentra em seu amor pelo artesanato. Ela dubla a personagem princesa Karoli na série animada da Netflix's BoJack Horseman. Seu papel revelação foi o de Jerry Blink na série de televisão Strange as o Evkende da Comedy Central. Saderes nasceu em Andecat, Nova Iorque, filha de Sharon Elizabeth e Louis Herino Saderes, e cresceu em Raleigh, Carolina do Norte, com seus cinco irmãos. Seu pai é descendente de gregos e sua mãe era anglo-americana. Sua família era ortodoxa grega. Quando adolescente, Saderes trabalhou no supermercado Vindixi local. Ela fazia anúncios falsos pelo alto-falante, e o caixa principal ameaçava demiti-la. Depois do trabalho, ela jogou ovos no carro do caixa em protesto. Mais tarde, como garçonete no Zanes Comedy Club, em Chicago, Illinois, ela foi demitida por estar cinco minutos atrasada. Em retaliação, peguei as chaves do gerente e as joguei na neve. Ouvi dizer que ele as encontrou na primavera. No livro de David Saderes, Me Talk Priya One Day, ele observou que Amy costumava assumir personagens para fazer brincadeiras em sua família. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.